Música Oi gente, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Revista da Cidade tá no ar nesta sexta-feira mais geladinha, né? Quem acordou bem cedo sentiu aí esses 15 graus que tava na manhã. E aí parece que o frio vai se acentuar um pouquinho mais no final do dia, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, tá? Vai ser aquele frio invertido, em vez de ser no começo do dia, no final. No final da tarde aí uns 14 graus, 13, dependendo da região da cidade. Então, separa aquela blusinha especial e aquela comidinha bem gostosa pra aquecer o corpo e a alma, como esta de hoje. Ale, maravilhosa! Tudo bem, amor! Você tá bem, amor? Tudo bem! Feliz dia das mães quatro vezes! E pra você três vezes, né? Estamos no mesmo parco, né? Estamos tudo junto, né? Que delícia, né? Como é bom chegar nesse dia, a gente poder olhar pra eles e o olhinho encher de coraçãozinho e falar... Eu sou bochorona, eu sou bobona, desde a primeira até a última, a gente se emociona, né? A sua neném tá uma coisinha de louco, gente. E vocês lembram aí quando vocês mostraram que ela nasceu? Sim! Porque hoje, né, todo mundo vai conhecer ela, né? A gente acompanhou tudo, né? Foi tudo. Do anúncio... Foi mesmo. Do nascimento e agora o crescimento também, né? Agora o crescimento dela, né? E as suas maiores são umas moças lindas? São umas moças, né? E quando eu comecei, tava assim, pitititica, né? Papo de mãe e de comadre, a gente não se aguenta. A gente ama falar de filho, ama falar de comida boa e hoje você trouxe aquela comida bem afetiva, bem de família, né? Bem de família mesmo. É um risoto que a gente vai informar ele, nossa, aquele risotinho de mãe mesmo. E a gente estava falando justamente isso na reunião de pauta, né? Que é, na verdade, muita gente conhece essa receita como um arroz de forno. Sim. Mais atualmente. Mas as mamães, as avós sempre chamaram esse arroz de forno de risoto. Sim, porque ele é cremosinho. Hoje, o risoto dos chefes tem um outro modo de preparo, um outro tipo de ingrediente, né? Mas esse arroz cremoso no forno, as vovós e as mamães sempre chamaram de arroz de risoto, né? E se você chamar de arroz de forno, arruma briga com as vós. Sim. Arruma briga, não é risoto. Diminui meu risoto, não é? E aí, me conta, ele é fácil de fazer. Muito fácil, dá pra pegar o que tem na geladeira. O que tem na geladeira mesmo, pra fazer. Você vai dar uma sugestão, do que colocar, mas se a pessoa tiver outros ingredientes... Pode colocar, pode substituir. A vontade, né? Sim. Ai, gente, hoje vai ter aqui almoço de família. Ah, que delícia. Então, daqui a pouquinho, aquele risoto de forno maravilhoso, completo. Aquela receita gostosa e fácil de um prato só, que já alimenta a família inteira, pra trazer praticidade pra vida, porque ninguém quer complicação, concorda? Não, e menos louça pra lavar, né, Rê? No domingo, dia das mães, menos louça pra lavar. Aliás, pelo amor de Deus, tira a mãe da cozinha, né? É, né? Vamos fazer vocês aí, deixa a mamãe descansar. Não é? Não é, lindou. Até daqui a pouco, viu, linda? Obrigada, Lê. Muito bom. Daqui a pouquinho, falando em mamães, a gente vai conversar também sobre o comportamento, a maternidade das mamães pets. Tanto as cadelas, quanto as gatinhas. Como é que é esse começo de vida? Como é que a gente ajuda, né? Caso você tenha aí, algum dia, uma mamãe pet na sua casa, como é que a gente encaminha bem, pra deixá-las mais à vontade possível, pra garantir a saúde e o bom desenvolvimento dos filhotes também, porque eles são irresistíveis, são fofinhos demais e merecem todo o nosso carinho e cuidado, tá bom? Bastante curiosidade daqui a pouquinho com a Luísa Cervenca, tá bom? Leãozinho já tá com a gente. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia, minha linda. Hoje temos um convidado maravilhoso, que eu sei que você vai falar daqui a pouco. E hoje também vamos falar de Jojo Toddynho, tem novidades, viu? Já, já. Eita, quero saber tudo, você conta pra gente. E esse convidado maravilhoso já tá com a gente aqui pra começar o nosso dia cantando e deixando a nossa sexta-feira muito melhor. Silvio Brito, seja bem-vindo. Ô, obrigado, bom dia, bom dia. Pare o mundo que agora eu quero subir. Tá, vai, tá, saindo. Uou! Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais escovar os dentes com a boca cheia de fumaça. Você acha graça porque se esquece que nasceu numa época cheia de conflitos entre raças. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais tirar fotografias pra arrumar meus documentos. É carteira de estaquilo que até já amarelou minha certidão de nascimento. E ainda por cima, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais esperar o Corinthians ganhar o campeonato. E ter que pagar multas, impostos, taxas, pedágios, pra engordar um bando de ratos. Pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais ouvir notícias de miséria, corrupção, violência que não param de aumentar. E pensar que a poluição contaminou até as lágrimas e eu não consigo mais chorar. E ainda por cima, tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tem que pagar pra nascer, tem que pagar pra viver, tem que pagar pra morrer. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado, desorientado, segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado. Oh, tá tudo errado, oh, tá tudo errado, eu só quero ter o amor comigo e mandar o resto pros diabos. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado, oh, tá tudo errado, eu só quero ter você comigo e mandar o resto pros diabos. Tá tudo errado, oh, tá tudo errado, tá tudo errado, mas há de melhorar. A esperança não morre jamais, meuzinho, vem pra cá, querido, que coisa ótica aqui de novo. Seja bem-vindo, você tá bem? Prazer, Regiane. Tudo bem, graças a Deus, muito feliz de estar aqui. 20 anos de carreira, né? É, meu querido, meu querido amigo. É, tô pra completar agora 50 anos, né? Uau, parabéns. No final do ano, né? Que foi quando eu gravei o Tá Todo Mundo Louco, né? Considerando o primeiro sucesso, claro, né? Conhecido do público. E tô muito feliz, um momento muito especial da minha carreira. Até porque quem ganha é a gente, né? Com 50 anos, com pérolas como essa. Quantos anos tem essa música? 5, é, 48 anos. Gente, e você acredita que ela envelheceu? Hoje na internet o pessoal fala isso, né? Quando olha as coisas do passado, ah, essa música envelheceu bem, esse texto envelheceu bem. Na minha opinião, essa música envelheceu muito bem. Até porque ela não se desatualiza nunca. Você sabe que eu tive a sorte de cantar coisas que promeneceram, né? Por exemplo, tá Todo Mundo Louco, né? Usado. Aliás, o Para o Mundo Quero Agradecer foi usado pelo Raul Seixas, numa música dele, né? Que ele me cita. Sim. E cita a música que era sucesso na época. A Rita ali também, no Balaco Baco, ela cita o Para o Mundo Que Eu Quero Agradecer várias vezes no refrão, né? Sim. Quer dizer que é uma coisa que ficou. Tá Todo Mundo Louco também, né? Tá Todo Mundo Louco. Oba! Tá Todo Mundo Louco. Oba! Todo Mundo... São coisas que marcaram do jeito que o diabo gosta. Careca sem dente pelado. São músicas que... Qual foi o maior sucesso de todas? O primeiro foi Tá Todo Mundo Louco. O Espelho Mágico fez muito sucesso. Casinha, Faró Fafá também, que é uma composição do Moro Celso, né? Que ficou, né? Tá aí, as crianças até hoje, né? Aham. Canta, vão conhecendo, né? E o Para o Mundo Que Eu Quero Agradecer, que foi a mais polêmica, né? Agora, que história é essa do Mineirinho virar cidadão paulistano? Então, Leão, eu devo receber agora em agosto o título de cidadão paulistano. Eu tô muito feliz, né? Que maravilha. Vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar mais daqui a pouquinho. Tem muito mais perguntas pra fazer pra você. O bate-papo vai continuar e eu quero mais músicas também, tá bom, meu querido? Tá bom, claro. Pode ser? Muito bom, prazer. Que delícia de ter aqui, viu? Igualmente. Muito gostoso de ter aqui. Gente, que delícia. Olha, essa sexta-feira promete, viu, Leãozinho? Promete. E você tem muito assunto também pra comentar com a gente logo mais, mas antes, a gente já vem com as manchetes dos jornais, o que é destaque nesta sexta-feira, pra gente começar o final de semana bem informado. Começando pela Folha de São Paulo. Desigualdade de renda cai a menor nível em 11 anos. Auxílio Brasil e recuo do desemprego levaram índice ao menor nível no último ano do governo passado. No estado de São Paulo, futebol. MP para regulamentar apostas pretende coibir fraude e impor taxação, a medida provisória, né? Texto de lei, em elaboração pelo governo, proíbe dirigentes e atletas de participar de loterias. No Globo, Petrobras terá preço menor, sem desgarrar do mercado externo. Valor do combustível variará por área de refinaria, diz presidente da estatal. Na capa do UOL, governo Bolsonaro sabia de garimpos na terra e anumame, mas não agiu. E na capa do Correio Brasiliense, casos das joias. Polícia Federal faz buscas na casa de ex-funcionário do governo Bolsonaro. Lembrando que essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, logo mais às 7 horas da noite. E com você, Leãozinho. E olha, hoje a... Ih, essa aqui é bomba, 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 viu? Mãe de Larissa Manoela não é mais empresária da filha. Emissora causa revolta ao cortar beijo entre mulheres da novela. Eu fiquei indignado também, queria saber depois a sua opinião. Filho de Hebe decide se desfazer de coleção de carros da apresentadora. Vou contar essa história em detalhes pra vocês. E Jojo Toddynho se pronuncia em meio a rumores de um namoro. Será que ela confirmou? Já já te conto, tá bom? Queremos saber, mas começando com os aniversariantes do dia. Pois é, hoje maravilhoso o Sérgio Chapelein tá aniversariando. Grande jornalista, apresentador, né? Hoje também minha amiga, grande cineasta, Tizuka Yamazaki. Essa querida aí, talentosíssima. Hoje também Felipe Roque, o galã lindo, né? Esse aí, olha que lindo. Oliveira Júnior, o repórter também, tá aniversariando hoje. E duas saudades imensas hoje. De Ruth de Souza, a grande dama da teledramaturgia, da dramaturgia, né? E Jamelão, o cantor, intérprete de samba em enredo, né? Será que ele tá lá no céu com os seus elastiquinhos, né? Ele ficava enrolando, lembra, na mão, os elastiquinhos? Ele ficava o tempo inteiro, porque ele tava, em qualquer programa, ele ficava assim, o tempo inteiro, com aqueles elásticos de banco, sabe? Era uma mania. Dinheiro, é. Elástica de dinheiro. Fico imaginando ele lá no céu, assim. Ah, sim, pode ser, vai saber o que a gente carrega daqui, né? Exatamente. E aí, vamos começar falando de quem? Bom, vamos começar falando desta maravilha de Larissa Manoela, mas que tá vivendo um momento aí complicado da carreira, complicado no sentido de que a mãe deixou de ser a empresária, parece que há uma rusga aí forte, a mãe parou de segui-la nas redes sociais. Ah, que pena, né? E tá muito magoada, e parece que tem a ver, quer dizer, tudo que eu tô falando aqui hoje é sobre profissional, mas eu acho que tem a ver com o namoro dela. Então, o fundo parece que tem a ver com o atual namoro dela, né? Dona Silvana, a mãe dela, então não é mais a empresária. Vamos ver. Silvana, a mãe de Larissa Manoela, gerenciou a carreira da filha desde que ela começou a atuar. Até agora, as duas trabalhavam juntas e a atriz conseguia focar sua atenção 100% em frente às câmeras. Porém, isso acaba de mudar. Larissa anunciou ontem que se tornou a própria empresária. O gosto pelo gerenciamento dos projetos e decisão nos contratos que participa é algo que sempre acompanhou seus trabalhos. Então, só deu mais um passo em direção a algo que já estava claro em sua cabeça. Abre aspas. 22 anos de idade, 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser a minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos os meus contratos e tem a mim à frente de tudo. Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou. Então, fez muito sentido e foi um processo natural estar à frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos, fecha aspas. Esse novo momento é resultado de algo que Larissa já planejava há algum tempo. Para ela, o trabalho em frente e atrás das câmeras acontecem juntos. Atualmente, ela trabalha na produção do longa Traição entre Amigas. Para Larissa, o céu é o limite. A gente está rindo aqui porque eu falo assim, Larissa, tudo bem, cuida da carreira, mas como atriz. Atriz. Como cantora, fica devendo bastante, né? Por que vai se enveredar por uma coisa, né? Ela já fez aí, mas acho que ela já existe. Faz tão bem, né? Atua tão bem. É, também acho. Agora, a mãe está muito magoada e eu acho que passa muito por essa questão do namoro dela. Ela não disse, mas você desconfia que seja isso. Mas ela mandou um recado outro dia dizendo que quando as pessoas não gostam, acham que você está errada. É uma coisa por aí. É porque você, na verdade, toca em questões importantes e você está muito certa. Mais ou menos isso que ela quis dizer, entendeu? Então, aí você é acusada de estar errada e tal. E o tempo é o senhor da razão, né? É, exatamente. E eu espero que a Larissa, porque até aqui a carreira dela foi cuidada pela mãe, muito bem cuidada. Deslanchou. Eu acompanhei, inclusive, muito de perto. Muito bem cuidada. Sempre o pai e a mãe junto com ela, sempre fechando os contratos. Então, mas ela deixando de ser empresária, será que não tem bastante a ver com divergências no encaminhamento da carreira? De repente, a mãe pensa de uma forma que funcionou até então e a Larissa quer fazer outras coisas. Quer fazer outras coisas. Como ela falou ali, o cinema, quem decidiu fui eu. Como se fosse minha mãe, não interferiu e tal, né? E ela está bem no cinema, né? Ela foi bem. E eu espero que continue indo bem, porque a mãe e o pai até aqui conduziram a carreira dela lindamente, especialmente a mãe, que ficava sempre à frente mesmo de tudo, né? E agora, vamos ver, né? O tempo, o senhor dá razão com a gente fala, né? Porque agora ela vai, ela criou essa empresa, Mimalissa, né? E aí ela disse que vai tomar as rédeas e que isso vai fazer uma grande diferença. Pelo menos o que ela está achando, né? Dá a entender do que ela está achando que agora vai. Vai deslanchar e tal. Como se não tivesse deslanchado, porque ela é a pessoa que tem mais seguidores, acho que no Brasil. Nossa, gente. Né? Ela é a mais vinda. Será que ela está na carreira internacional, é isso? Porque aqui no Brasil, gente, a carreira dela é incrível. E com muito pouca idade, né? Crescimento e novinha, né? É, 18 anos de carreira, né? É, 20, acho que 22 de vida, eu tenho a impressão, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que é que vai dar. Tem comentários aqui da Marivalda, por exemplo, sobre essa história, dizendo que essa história de mãe cuidando de carreira, chega uma hora que azeda. Será que é uma constante no mundo dos famosos? Eu acho, eu acho. Chega uma hora que não dá certo. Teve algumas pessoas que foram até o fim com as mães, né? Que é o caso da Helena Pitti, uma da cantora. Mas são poucas relações que conseguem... É. E a Martinha, que a dona Ruth faleceu esse ano, e Martinha está devastada com a morte da mãe, e sempre a mãe dela ali à frente da carreira dela e tal. Mas poucas deram certo. Poucas se seguraram, né? Que é uma relação difícil, né? Porque entra tanta coisa junto, né? Muito. Tem todo um conteúdo, um repertório, né? Uma mochila cheia de assuntos, enfim. É, principalmente porque Larissa chegou à Globo. É. E a Globo, a gente sabe que modifica muito a cabeça das pessoas, né? A gente já, várias experiências, várias vezes a gente viu isso, né? Então, e teve o caso da menina, aquela que está fazendo a novela das seis, faz a Mari, né? Aí fugiu o nome dela agora. Aquela linda, que é casada com aquele moço mais bonitinho. E aí ela teve aquela, falou alguma coisa sobre a Globo quando ela fazia a série do Valsir Carrasco e deu aquele rolo todo, foi expulsa da Globo e tal. Então, quer dizer, a gente sente que a Globo tem um peso muito grande na carreira dos artistas, ela tem uma visão de carreira que às vezes não bate com a visão do pai e da mãe. É, do empresário, do pai e da mãe e tal, e a pessoa na vontade de estar ali, né? Exatamente. Fazer parte do elenco da Globo, muitas vezes, acaba abrindo mão de certas coisas. É complicado, né? A Val está dizendo aqui também, mas que época triste da Larissa tretar com a mãe, né? É, e essa coisa de a mãe não seguir mais, de ter se magoado, isso é ruim. Agora, imagina uma pessoa que dedicou a sua vida para cuidar da carreira da sua filha. Ela abriu mão de muitas coisas da vida dela. Pessoal e profissional, obviamente. Exatamente. E aí chega um momento que fala assim, não, não quero mais, chega, eu vou tomar meu rumo. Pode ser que a decisão tenha sido da própria mãe e não continuar, né? Que não foi tirada, mas de qualquer forma fica uma tristeza ali, imagina. Eu lembro que a mãe dela falou, uma das frases foi essa, o que eu estou sentindo não tem nada a ver com ninho vazio. Ela falou, né? Então, ela deu a entender mesmo que era talvez a relação profissional e a relação com o namorado. Entendi. E aí, a mensagem do Rodrigo aqui, eu já quero aproveitar a mensagem do Rodrigo, que me deu uma boa ideia, para que você, né? Que a gente abra o espaço aqui, para você mandar um recadinho especial para sua mamãe também, nessa sexta-feira pré-Dia das Mães. Ele já está aqui, ó. Já quero aproveitar e mandar um beijão especial para minha mãe, Dona Silvia, pelo Dia das Mães. E feliz ano novo para mim, que amanhã, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, faça mais um ano de vida. Então, parabéns. Comemore bastante no Dia das Mães também, o seu aniversário, Rodrigo, um grande beijo. Um dia da libertação dos homens pretos, né? Dos escravos. É, 13 de maio é um dia histórico, tem muita rua com esse nome, inclusive. Quero aproveitar e também mandar um beijo muito especial para minha mamãe. Mãe, te amo absurdamente. Domingo estaremos juntas, amanhã, na verdade, já estaremos juntas. Obrigada por tudo. Eu acho que nesse dia é o dia só da gente agradecer por tudo que as mães fazem, né? E fizeram pela gente e agradecer pela nossa relação, por tudo que a gente tem e que a gente construiu até hoje. Então, obrigada, viu mãe? Beijo. Feliz dia para você. Muito lindo. Bom, continuando, vamos falar de quê? Isso, continuem mandando os recadinhos para as mamães. Isso. E vamos falar. Agora, a Globo causa revolta ao cortar o beijo entre mulheres na novela Vai na Fé. Ficou nítido que houve um corte ali na cena, né? Então, que era para ser uma coisa, virou uma coisa meio nada, né? Então, isso chocou muito os telespectadores. Eu queria saber a opinião de vocês e eu vou dizer aqui o que a Globo falou. Tá bom? Vamos lá. Depois de ter superado esse tabu por diversas vezes em novelas como Amor à Vida e Malhação, a Globo parece ter retrocedido na decisão de exibir beijos homoafetivos em suas novelas. Pelo menos, é o que ficou parecendo após a exibição do capítulo de Vai na Fé de quarta-feira. Uma cena já anunciada nos resumos da trama acabou cortada. A sequência envolvia Helena e Clara, que vem tendo a história contada com bastante delicadeza pela autora Rosane Svartman. As personagens chegaram até mesmo a trocar um selinho para acabar com uma piada de mau gosto feita por dois rapazes. No capítulo em questão, Clara e Helena se beijaram para valer após selinho. O que se viu, no entanto, foi uma cena picotada. Enquanto conversavam, durante o treino de ginástica, elas se aproximaram para o beijo, que foi censurado. No Twitter, Regiane Alves chegou a tentar colocar panos quentes ao ver a revolta que a censura despertou nos fãs do folhetim. Abre aspas. Devagar e sempre, um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas, escreveu ela. E agora, será que esse beijo sai ou não sai? Eu adoro a Regiane Alves, mas eu discordo dela. Eu acho que nesse momento não dá mais para ser devagar e sempre. Até porque já teve, em duas novelas, o beijo entre pessoas do mesmo sexo. Então, não fazer agora me parece retrocesso mesmo. Quer dizer, é uma coisa meio absurda. Em 2023, a gente ainda tem que estar discutindo isso aqui, as pessoas estarem revoltadas porque o beijo foi cortado. A Globo diz o seguinte. A Globo diz que qualquer novela está sujeita a edições. Inclusive, quando eles mandam o resumo dos capítulos para a gente, eles mandam esse recadinho. De repente, isso aqui que a gente está mandando pode ser modificado porque as cenas são editadas, as novelas são editadas, blá, blá, blá. Tudo bem. Uma coisa é editar. Outra coisa é censurar. E isso aí que houve, essa edição, me pareceu mais censura do que uma simples edição. Mas faz sentido falar em censura quando a Globo já exibiu beijos assim antes? Pois é, mas não é esquisito. Mas me parece, não parece realmente entrar, não sei, assim, não estou defendendo nenhum lado nem o outro, obviamente. Não entendo o que você está falando. Já teve, então assim, será que não entra realmente no lugar da edição? Por exemplo, a Fernanda está falando sobre a novela e o beijo. Já rolou uma cena das atrizes se beijando há algumas semanas. Não, foi um selinho, né? Uma coisa bem... E aí foi porque tinham dois machões que vieram cantar as duas. Então elas falaram assim, nós somos namoradas e deram um selinho para disfarçar. E isso que fica esquisito. Parece que a gente está voltando no tempo, naquelas novelas em que sempre tinha um personagem gay para chamar atenção e aí no meio da novela o personagem gay arrumava uma namorada ou a moça arrumava um namorado e acabava por ali a história. Então, sabe, porque fica uma coisa de... Eu sei que é militância, é militância, mas é muito importante porque a gente está nessa batalha há muitos anos. Então, foi duas novelas e eles assumiram isso. E agora, quem viu a cena como eu vi, foi uma coisa nítica, que parece que ia e não foi. Sabe aquela sensação de... Vai, mas não vai? E aí fica parecendo que foi censura mesmo. Eu achei. Gostaria de saber a opinião de vocês mesmo. É, vamos saber, vamos ver se já chegou alguma coisa aqui sobre isso. Alguém que viu, inclusive, assim. É... A Márcia está colocando um outro ponto aqui, ó. Não sei, mas essa novela está baseada na religião evangélica. Será que não é isso? Não aprovo censuras, mas pensei nisso. Sim, com certeza. Mas até por isso, quer dizer, acho bacana que se coloque a religião evangélica, né? Porque mostra por dentro, a igreja, como é que o pastor age, que é um pastor honesto, bacana, que está lá, né? Na novela, na história. Acho, assim, é o não preconceito contra nenhuma religião, né? Nesse sentido, assim como tem outras religiões na história e tal, que aparecem, mas a mais destacada no momento, que é a família delas, da atriz principal, da protagonista, é evangélica e tal. Então, há um ressaltar disso. Acho bacana, né? Para mostrar que não há preconceito. Agora, de outro lado, não pode haver preconceito também, porque a novela fala de evangélicos. É, a Michele também, ela está considerando um retrocesso. Infelizmente, a rede está focada em atrair um público mais conservador. Acho um paradoxo, é tudo que está conclamado pela emissora. Triste com esse retrocesso. Enfim, peraí, que tem recadinhos. Antes de você falar, deixa eu já colocar alguns recadinhos aqui, senão depois acabo me perdendo aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Beijo para a dona Terezinha, que é a mãe da Elisete. Minha mamãezinha está com 86 anos. Agora é minha filhinha também. Também, ó, que graça. Tempo de retribuir todo o amor que ela me deu. Parabéns pela atitude, viu, lindeza? Todos nós temos esse momento, né? Sem dúvida. O Alex está dizendo que uma mãe que sempre gerenciou bem a carreira da filha foi a mãe da Mara Maravilha, é verdade? Mari Leide. Né? Verdade, verdade. Legal. Mas também houve um rompimento. É, depois de um tempo romperam. Acontei, porque houve um rompimento, no caso das duas que eu falei, nunca houve rompimento, assim, claro. E agora no caso da Mara, a Mara se rebelou, né, também. Tá. A Janaína, bom dia. Bom dia, equipes. Gostaria de mandar feliz dia das mães para minha mãe Solange, guerreira. Perdeu um irmão há cinco anos. Apesar de tudo com esse sofrimento, é maravilhoso. Mãe, avó, bisa, te amo, mãe. E para todas as mães também. A Janaína está mandando aqui. Aí, Dê, deseja um lindo dia das mães para minha mamis lurdinha, que eu amo muito. E para mim, que me tornei mãe. Entendi o que é ter o coração batendo para fora do peito. Parabéns também, lindeza. A mãe da Marivalda mora no céu há 28 anos. Mas fica aqui o abraço a todas as mães. Em especial a mim. Obrigada, minha querida. Um beijo para você, viu? Ah, e a Val está pedindo beijo para o Silvio mandar beijo para a mãe dela. Não é isso? Daqui a pouco o Silvio volta. Aí a gente vai bater esse papo também, tá? Beijo a todas as mamães que estão aqui, ó. Carlos, Margarida, mãe, eu te amo. Parabéns a todas as mães que dão exemplo e fazem um grande papel. Acho que é isso sobre as mamães até agora. O que mais, amor? Maravilha. Continue mandando os recadinhos que a gente adora, viu? Bom, e falamos da novela, né? Mas teve a participação também da Maiara e Maraíza, já que estão falando de Vai na Fé, num capítulo lá com o Luíro Lorenzo. Vamos ver. As cantoras Maiara e Maraíza, elas participaram de uma cena da novela, em que o Luíro Lorenzo está tristinho, porque ele está perdendo a Sharon Menezes lá, a bonita, né? E aí ele resolve, então, ele está muito triste, ele faz uma festa lá na piscina dele, como ele sempre faz, é um churrasco, né? E aí elas aparecem por lá e dão uns conselhinhos para eles, viu? E a Ludmilla também gravou, como ela mesma, cenas num show do Luíro Lorenzo, em que ajuda a melhorar a imagem dele na mídia, porque vocês sabem que ele queria ser o Chico Buarque, né? Ele é um cantor popular, faz aquelas letras bem, né? E aí ele resolveu, a mãe dele espinafrou ele, falou que ele era chinfrim, que ele era cafona, como ela sempre faz com ele, e aí, é que a Renata Sorra, que está maravilhosa, e aí ele resolveu, então, dar uma de Chico Buarque, criar uma música e tal, a favor das mulheres, né? Como se colocar no lugar das mulheres, como o Chico se coloca lindamente e tal, e aí fez uma música super idiota e foi cancelado. Ah, meu Deus! Muito mal, então... Vai semana que vem, né? Essas imagens vão ao ar? E aí o Vitinho, que é o assessor dele, né? Que é maravilhoso, aí ele resolveu chamá-lo de Mila para dar uma força, para gravar com ele e tal, para ver se dá uma ribada na imagem dele, né? Então, tudo isso está acontecendo agora nos próximos capítulos, né? Tá certo! Eita, lá em casa! Bom, eu vou dar um recadinho e já venho para a gente conversar mais, tá bom, meu querido? Maravilha! Qual é o próximo assunto? Filho de Hebe vai vender os carrões na mamãe. Ah, é? Estão paradinhos até hoje? É, estão paradinhos e carinhos, viu? É, né? Acho que a gente fala. Tem que fazer girar, né? É. Porque a parada também vai depreciando, né? É verdade. Daqui a pouquinho você fala mais, tá? Agora vem pra cá. Agora vem pra cá que falando em mamães, né? O instinto sempre fala mais alto na hora da maternidade. Por isso que o assunto hoje é mamãe do mundo, Pet. Luísa Cervem, que está com a gente. Tudo bom, meu amor? Tudo, e você? Bem-vinda! Muito obrigada! Tudo jóia! Também estou com a Juliana Fernandes aqui. Tudo bom, Ju? Bem-vinda! Tudo bem, obrigada! A Juliana é doutora da Meg e também do Samuel. Aqui temos mamãe e filho. Só que quando você olha, você fala, ah, a mamãe é aquela... Não, gente, a mamãe, ela é Petit, né? O filho cresceu. Tinha fermento nesse leite? Tinha, Meg? Gente, que bebezão, né? Quanto tempo tem? O bonitinho do Samuel. Ele tem três anos. Três anos? Ah, ele já passou da fase do filhote, né? Já, já. Já é um adulto, né? Sim. E eles convivem bem? Convivem, convivem bem. Só que um não fica longe do outro. É mesmo? É, onde ela vai, ele vai, onde ele vai, ela vai. Gente, olha a carinha de mamãezinha linda que ela tem, né? Eu já roubei uma pra mim. Uma assim? Já vai levar? Não é? Já peguei aqui. Vai levar a Meg embora. Vou levar a Meg embora. Fazer companhia pra Aurora. Tadinho, ele vai ficar mal. Imagina, né? Porque ele fica muito grudado com ela, é isso? Muito, muito grudado. E até no meu trabalho eu levo eles e eles ficam juntos, quietinhos ali, não dão trabalho, mas eles são muito apegados. Ai, que bonitinho. Pra gente ver que essa relação pode continuar, né? Quando eles não são separados. Quando eles não são separados. O que é o normal, né? Que se separe os filhotes das mamães pouco tempo depois de nascer. Mas vamos entender como é que é esse processo, né, Luísa? A gente tem no mundo animal também, entre gatas e cachorrinhas, o mesmo processo, produção de ocitocina, pra produção de leite, pra criar esse vínculo de cuidado e de instinto com as cachorrinhas e as gatinhas também? Exatamente, é a mesma coisa. Tanto é que cadelas e até gatinhas que não tem uma produção adequada de ocitocina, acaba não produzindo essa relação, acaba não desenvolvendo essa relação. E muitas vezes pode chegar ao abandono da mãe dos filhotes. É muito raro isso acontecer, porque não é o natural, já que a mãe, ela tem os seus filhotes pra cuidar e pra fazer com que eles se desenvolvam naturalmente, à vontade. Mas esses hormônios, eles são responsáveis não só pela lactação, mas também por aquele comportamento materno de cuidado, inclusive de lamber o filhote, de fazer a limpeza do filhote ao longo da vida. E essa limpeza tem uma função ainda maior do que justamente a limpeza, e sim estímulo de muitas situações e muitas questões fisiológicas que esse corpinho precisa desenvolver, né Luísa? Exatamente, é nessa primeira fase que o cachorro vai começar a entender como fazer o cocô, o xixi, e é a mãe lambendo que vai estimular e ensinar esse cachorro a se aliviar. E mais do que isso, nessa hora que a cachorra tá lambendo o seu filhote, desenvolve uma ligação, inclusive aumentando a segurança e a autonomia, a independência desse filhote. Quanto mais a mãe passa tempo lambendo o filhote, mais esse filhote vai ser mais independente ao longo da vida. Então esse processo é extremamente importante. O filhote, ele deve ficar com a mãe aninhada até pelo menos 60 dias de vida. Quantas aninhadas a Meg teve, Ju? Uma só. Uma só? E quantos filhotinhos vieram? Quatro. Ai gente, imagina quatro mimizinhos de xixi em casa, a gente não ia dar conta. Nem eu. E como é que ela foi? Como é que você fala pra gente sobre o desempenho dela enquanto mãe? Ela foi aos poucos, é que ela era muito novinha, né? Com seis meses, a primeira, o primeiro cio. Mentira! Tô no primeiro cio. O primeiro, é. E aí? E o veterinário até brigou comigo, mas eu também não sabia. E aí ela foi super carinhosa, dedicada. Ela foi ensinando eles aos poucos, né? Eles ficaram comigo 50 dias. Ah. 50 dias, e aí ela foi ensinando depois a ração, é bem legal, porque ela foi ensinando a beber água, a comer aqui, né? Como bebe. Você foi vendo essas transformações acontecerem? Eu fui vendo e eu achei incrível isso, né? Porque eu nunca tinha visto ali de perto, nunca tinha acompanhado, né? Uma ninhada ali em casa e tudo mais, mas foi bem tranquilo. Ela foi muito mãezona mesmo. Que bonitinha, né? Parabéns, viu? Olha, pera, você sabe que eu tô falando com ela, nem falei teu nome. E você sabe que eu tô falando com você. Parabéns, meu amor, que lindeza. Agora, Lu, é importante que os bebês sejam colocados pra mamar em seguida ao nascimento? Assim como na gente, né? Nos humanos, nasceu, a melhor coisa é vir pro peito já, pra estimular a descida do leite. Isso acontece também, e pra receber esse colostro, que é super importante, né? Isso acontece também com gatinhas e cachorrinhos? Acontece também, principalmente pra auxiliar na respiração. Então, o cachorro, muitas vezes, quando ele nasce, ele não vai ter aquele chorinho igual o bebê tem. Então, esse processo de conseguir fazer essa primeira respiração, essa chegada ao mundo, é através da amamentação. Então, o filhote nasceu e a gente já coloca ele pra mamar. A não ser quando chega um outro filhote, porque não é um em seguida do outro, né? A cachorrinha, ela pare um, depois leva, às vezes, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, aí vem o outro. Enquanto isso, a gente deixa o novo filhotinho ali mamando. Isso é super importante. Tanto pra cadela quanto pro filhotinho. Inclusive, mamar ajuda a expelir esse próximo filhote. Porque também ajuda nesse momento de contração, né? A natureza é sábia demais. Maravilhoso, né? Que coisa linda, gente. Agora, ainda bem que língua não cansa, né? Porque você já imaginou uma ninhada de 8, de 10? Deus livre. A mamãe lambe todo mundo e cuida de todo mundo, ela dá conta, né? Cuida de todo mundo. Na verdade, na natureza, os filhotes que são mais fraquinhos, que têm menor chance de vingar, de conseguir sobreviver, muitas vezes a mãe acaba abandonando ou mesmo não dando tanta atenção, quando tem muitos filhotes. Então, 10, 12 filhotes, exatamente porque às vezes ela não tem tetinha pra conseguir amamentar, pra conseguir dar conta de tanto filhote. Então, não é natural e não é confortável pra mãe ter tantos filhotes assim numa única ninhada. Sim, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Você sabe de algum recorde assim? Olha, eu não me lembro, mas por volta de 8, pra cães grandes, é bastante normal. Mas com certeza deve ter esse recorde de 10, 12. Porque hoje a gente tem muita inseminação artificial também, né? Que daí aumenta a quantidade de filhotes que uma fêmea consegue ter. E o natural é o cãozinho ou gatinho ficar próximo dessa mãe por quanto tempo? O ideal é que fique próximo até os 60 dias. Igual a Ju tava comentando, a mãe ela vai ensinar a beber água, a comer, a fazer as suas necessidades no local correto, a ter noção da força da brincadeira. Sabe aqueles cachorros que chegam em casa e começam a brincar de morder com mais força? Isso acontece porque não passou tanto tempo com a mãe e com os irmãos. Porque são esses serizinhos que vão começar a ensinar o cachorro a força da brincadeira, a intensidade da brincadeira, a quando parar. Então por isso é muito importante que a gente deixe pelo menos 60 dias, tanto cães quanto gatos. E ela foi uma mamãe daquelas nervosas, assim, que você não podia chegar perto? Porque tem algumas cachorrinhas que são assim, não pega meu bebê, ela já dá aquela rosnada, te estranha, só de você chegar perto. Outras são muito tranquilas, tipo, pega, mas devolve, por favor. Não, ela foi muito tranquila, ela é muito tranquila. Ela tem cara de boazinha demais, gente. É, ela é muito tranquila e ela foi muito tranquila. Eu até achei que ela ia estranhar um pouco, né, mesmo sendo tranquila, mas não, foi bem sossegado mesmo. Ela tirou de letra. Tirou de letra. Que bonitinha. E o momento da separação, como é que foi? Porque foram quatro, né, o Samuel ficou, mas outros três, imagino que vocês encaminharam para outras famílias. Uma família foi a minha irmã, então eles ficaram sempre próximos e a outra minha cunhada e um faleceu. Sua irmã, que por sinal é a Carlinha, nossa produtora, que tem então, né, um filhinho. O Scooby. O Scooby. O Scooby. Ele fala assim, ah, não gosto muito de gato, aquela coisa. Tenha. Exato. Aí depois você me conta o que é essa ligação, né, gente? Porque é uma coisa tão maravilhosa. Eles dormem na cama. Dormem na cama? Se ela deita na cama, ele deita atrás. Que delicinha, gente. Então, essa relação foi, quando eles saíram, os outros três, ela ficou tranquila. Mas ele era muito apegado, então ele não foi. Ele ficou com ela, por esse motivo eu fiquei com ele. Que bonitinho. Agora, tem alguma diferença, a gente está falando bastante dos cachorrinhos, vamos falar dos gatinhos também. Alguma diferença com relação a essa ligação? É tudo bem parecido até em tempo de gestação, a forma do cuidado depois, com as mamães gatinhas. Ou tem alguma que é mais mãezona, cachorrinho ou gatinha, como é que é isso? Na verdade, o que muda é a espécie mesmo. Então, quando a gente fala de felinos, a gente está falando de um animal que é predador, mas também é presa. E que a gente está em contato com eles há muito pouco tempo, quando comparado a cães. Então, os felinos preservam esses comportamentos naturais. Se sentir desconfortável no local que a mãezinha está com seus filhotes, ela vai pegar esses filhotes e levar para um outro local. Mas é claro que ela não vai conseguir levar todos ao mesmo tempo. Por isso que algumas pessoas falam, ai, a mãe abandonou o filhote, eu vou pegar. Não, espera um pouquinho, ela já vai voltar para pegar aquele filhote. E não só as gatinhas, mas também onças e outros felinos fazem a mesma coisa. Então, encontram um ninho, um local seguro, tem ali sua ninhada, mas depois se sentem desconfortáveis ou com algum tipo de medo, vão trocando os gatinhos de local. Por isso que as mães pegam ali os gatinhos pelo cangote para trocar de local, para ir para um local mais seguro. Uma das cenas mais fofas, né? Se depois de orientado a gente perceber que realmente, claro, que a gente tem que saber, né? Se isso de fato está acontecendo, você falou do abandono. Se a gente perceber que isso realmente aconteceu, ou que a mamãe está abandonando os filhotes, ou que ela está entrando num tipo de depressão pós-parto, que eu não sei nem se existe isso no mundo animal também. Como é que a gente deve procedê-lo? Normalmente, é muito difícil a mãe abandonar um filhote, a não ser que ela tenha muitos filhotes e ela não dê conta, ou como eu falei, que algum filhote seja muito fraquinho e ela perceba que ele não vai vingar. Aí, então, a gente pode pegar esse filhote, mas lembrando que uma vez que a gente pega esse filhote, dificilmente a mãe vai aceitar de volta, porque daí vai estar com o nosso cheiro, e daí, então, a gente vai se responsabilizar para cuidar desse filhote. Então, daí a gente tem que entrar com leite específico para filhote. Não é o leite que a gente toma de vaca. Não é o da vaca. É um leite específico, porque o leite de vaca é muito gorduroso, né, para os gatinhos. Então, daí a gente tem que passar com o médico veterinário para ele poder orientar esses primeiros dias. Mas é possível sim, já aconteceu de pegar gato com 10, 15 dias, que mal abriu o olho, e conseguir viabilizar a vida desse animal. Tá certo. Obrigada pelas orientações, Lu. E obrigada também pela presença, viu, Juliana? Que legal saber que você teve aí esse momento tão especial na sua vida, na sua família, né? Porque realmente é tão gostoso acompanhar isso, né? Ai, filhote, é tudo de bom, gente. Aquele cheirinho de leite, coisa mais gostosa do mundo. Quero agradecer, então, a Luísa Cervenca, a nossa bicha terapeuta, e deixar também os contatos, né, para o pessoal falar com você. Exatamente. O mais fácil é no meu Instagram, arroba Luísa Cervenca, mas também tem o meu canal do YouTube, que é youtube.com barra Luísa Cervenca. Com muito conteúdo legal, viu, sobre comportamento, sobre como lidar no dia a dia, qualquer dúvida que você tiver, procura lá que você vai encontrar a resposta sim, tá bom? E agradeço também a Juliana Fernandes, tutora da Meg e também do Samuel, que são duas fofuras, meu Deus, eu fiquei com vontade de pegar para vocês. Ela é muito delícia. Ele é muito fofa, e parabéns, feliz dia das mães. Meu amor, que bonitinha. Obrigada, Samuel, você é muito fofo, lembra o Max, que eu tive também, gente, que saudade. Obrigada, viu, queridas? Obrigada, obrigada, até. Não dá para ir embora sem dar uma apertadinha, né? Dá vontade de esmagar um pouco mais, a gente aperta o dente para não esmagar o cachorro. E temos mais música boa no Revista da Cidade de hoje, para a gente fechar a semana com chave de ouro, ele está aqui com a gente. Silvio Brito, canta mais para a gente, por favor, querido. Uma música que tem a ver muito com o lar, né? Na casa. Isso. Sim. Embora simples e muito modesta A nossa casa está sempre em festa Paredes manchadas de lápis, batom e até giz Mas nessa bagunça tão louca, a gente é muito feliz Por isso, ao entrar Eu deixo lá fora a tristeza Um amigo, um teto, uma mesa Basta pra nos alegrar A nossa casa tem O tom azul da agonia Um brilho que contagia A vizinhança também Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber É dar e receber O amor de cada dia Na casa sempre tem Pão e café bem quentinho Cheirando amor Cheirando amor e carinho Cheirando amor e carinho E algumas brigas também Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber É dar e receber O amor de cada dia É dar e receber O amor de cada dia É dar e receber O amor todos os dias Ah, que delícia, gente São letras tão gostosas, né? De acompanhar A gente fica se projetando Tava aqui comentando com o Leão Enquanto você cantava Que quando a gente forma uma família Tem uma casa Eu acho que não tem realização maior Do que a gente olhar pra isso E enxergar isso, né? Que você falou nessa música Essa casa gostosa, acolhedora Feliz É, inclusive essa música É a primeira música minha Em parceria com a minha mulher Ah, que legal Então ela diz muito da nossa casa Do nosso lar, né? E você sabe que Vou te contar uma coisa Eu me casei com 35 anos 35 anos É... E era o meu sonho, né? Ter uma família Mas... E tem uma família Lindo, linda Então consegui Eu tenho que agradecer a Deus realmente De ter uma família maravilhosa Duas filhas Nunca convidaram você Pra fazer um comercial de margarina Com essa música É, boa Ela é demais Aliás, tem várias músicas Que você viria pra comerciais, né? Nossa Essa é uma delas, né? O... Tá todo mundo louco, né? Aliás, já foi pedida várias vezes Outra música maravilhíssima Maravilhosa Agora, parabéns também pra sua esposa, né? Pelo dia das mães Eu que eu te pedi permissão Pra desejar um feliz dia das mães Pra minha esposa Minha mãe já faleceu Mas a minha sogra Que é uma segunda mãe pra mim também E a todas as mães Que estão nos assistindo A sua esposa é de Paraguai, né? Paraguai Paraguai Mas não é muama, não É produto original Foi registrada Eu pago imposto até hoje Registrei Na verdade, a Margarita mora muitos anos Margarita, né? Margarita, ela mora muitos anos no Brasil Ela veio em 81 Pra fazer pós-graduação na USP Ela é doutora em farmácia Aí nos conhecemos Aí ela começou a trabalhar comigo Então, cuidar das minhas coisas todas, né? Então, é... Mas eu brinco, né? Porque eu falo É Paraguai, mas não é muama Agora é muito bom a gente poder falar de mãe mesmo, né? Nesse momento tão especial O programa hoje também tá voltado pra elas, né? Você já fez a sua homenagem à sua esposa Eu queria saber um pouquinho da sua mãe Da importância que ela teve na sua carreira Se foi uma grande incentivadora Como é que era a sua relação? Regiane, você não acredita Minha mãe que fez tudo, praticamente Porque eu comecei a cantar com 6 anos de idade Na rádio Na emissora de rádio, lá em Varginha Rádio Clube de Varginha Você era um prodígio, inclusive, na cidade, né? Então, eu era considerado garoto prodígio Porque eu cantava em vários idiomas Olha que legal Tinha uma facilidade muito pra cantar em vários idiomas Cantava músicas que não eram comuns As crianças cantarem Então, por exemplo, eu cantava Vou te dar um exemplo Não é do teu tempo Mas é a música do Yvon Cury Que era o retrato de Maria Que era uma música que chorava Ria Entrava em drama Em pânico Era uma música muito difícil de cantar O Yvon era chamado chansonnier É, chansonnier Ele fazia Ele era mais do que um cantor, né? Ele interpretava É Eu considero, assim, um dos maiores artistas Que nós tivemos Porque ele era completo também Cantava em vários idiomas Começou e adorava estrapalhões Era o meu ídolo quando era criança Imitava ele em tudo Então, eu acabei ficando muito conhecido Cantei na Rádio Nacional Que era o berço de todos os artistas Muitas vezes Fiz muitos programas de televisão Quando era criança Gravei meu primeiro disco com 10 anos Olha só E comecei a trabalhar apresentando programa infantil Com 10 anos de idade Na TV Nacional de Brasília E tudo isso foi minha mãe que armou Jura? Sua mãe sempre ali, de mão dada com você Ela ia na frente Ela ia na Rádio Nacional Fala Ah, tem um filho que canta Vocês precisam conhecer Vocês são em quantos irmãos? Éramos em cinco Hoje só tem uma irmã que é viva, né? Tá Então E essa dedicação pra todos As suas mães conseguem mesmo, né? Que coisa maravilhosa Minha mãe ficou viúva com Eu tinha 3 anos de idade Tinha 3 anos de idade quando ela ficou viúva Foi uma família muito pobre, né? E tem isso também, né? Porque quando eu comecei a cantar Comecei a ficar conhecido na região Passei a ser a esperança da família Porque todo mundo fala Ah, ele vai fazer sucesso Ele vai resolver o problema Todas as fichas estavam ali em você Vai resolver o problema de toda a família É Então também tinha isso Os irmãos incentivavam muito, né? Meu irmão mais velho então Que me ensinava a cantar em outros idiomas E deu certo, pelo visto, né? Graças a Deus, deu certo E a fé e a religiosidade também Sempre estiveram juntas, né? Na sua vida Imagino que a sua mãe também Deve ter sido uma boa base pra isso, né? Nossa, minha mãe foi fundamental Minha mãe é Era uma Todo mundo que conheceu minha mãe Aqui em São Paulo Todo mundo fala dela Me encontra e fala assim A tua mãe A tua mãe A tua mãe Porque realmente ela tinha Uma capacidade de comunicação Ela se refletiu em mim Ela se realizou muito em mim Porque o sonho dela Quando era criança Era ser atriz Ela gostava muito de teatro E ela não fez isso Ela casou muito nova Muito novinha Casou com 14 anos Então não teve condições De dedicar a isso Então ela me via assim Como uma realização Da vida dela Imagina o tamanho do orgulho Dona? Mas foi uma mãe maravilhosa Meu Deus do céu Dona? Maria Dona Maria Manda um beijinho lá no céu Que ela esteja Meu beijo Minha gratidão é eterna Porque ela foi um exemplo Criou cinco filhos Tudo novinhos Praticamente sozinha Trabalhando Fazendo tudo sozinha Dando esse exemplo De dignidade Deixando esse legado Aqui dentro Que é o mais importante Poderia ter se casado Ficou viúva muito nova Mas se negou a isso Por causa dos filhos Então até isso Ela sabe Foi genial Que coisa linda Olha Está super convidado A ficar para cantar mais Para a gente Se puder Por favor Para a gente finalizar Tudo isso Com mais música E eu já vou deixando Aqui o contato De shows Que é o 11 968502990 11 968502990 E também Nas redes sociais Arroba cantor Silvio Brito Para você seguir Não é isso? O show está lindo Esse show É um show completo Que me mostra por inteiro Cantando várias épocas Rendendo homenagem A Jovem Guarda A Tropicália Da Moça Nova As músicas internacionais Realmente um show Que além do seu sucesso Mostra de tudo Também com quase 50 anos De carreira Imagina quanta história Boa para contar Deve ser até difícil Estabelecer um repertório único Porque é tanta música boa Tanto sucesso Coisa boa Daqui a pouquinho Então Agora eu vou para a cozinha E tem comida boa Esperando a gente Gosta de arroz de forno? Adoro Não é risoto Não pode falar arroz de forno As mães não brigam Tá bom? Beijo Leuzinho volto já Aliás foi o nosso papo Do começo do programa Se você perdeu a abertura Não é Alê? Você está bem amor? Você vai tudo bem Gente Não chama o meu risoto De arroz de forno Pelo amor de Deus As vós vão ficar bravas É Então Porque antigamente Eu já comecei aqui Refogando a cebola Já vou colocar a calabresa Mas antigamente Minha avó Minha mãe Elas faziam esse risoto Mesmo E ele assim Por que ele é chamado De risoto? Porque ele é cremosinho É aquele arroz cremoso É aquele arroz cremoso Hoje que a gente Gourmetizou isso Nos restaurantes A gente traz de outra forma O risoto É uma receita italiana Será? É uma receita italiana É né? O ressequei mexendo aqui Para mim Porque aqui é só Dar uma mexidinha Com certeza Só para agregar É só o recheio Vamos chamar assim De recheio dele Porque ele vai ser Montado em camadas Vai ser montado em camadas Esse nosso risotinho E aqui eu tenho O meu arroz branco Arroz agulhinha normal Já está cozido Já está cozido Aqui eu misturei O leite Misturei o requeijão Misturei o creme de leite Coloquei sal Coloquei pimenta Pode colocar os temperos Que o pessoal está acostumado Em casa Salsinha A salsinha também Aqui eu coloquei Uma cebolinha também Que dá todo um Adoro O negócio E aqui eu já deixei Batidinho Três ovos E aí Três ovos Batidinhos A gente vai misturar Aqui Vou contar um segredo Sabe aquele cremezinho Da quiche? Sei É mais ou menos Isso aqui É parecido Bem parecido Verdade E aí o tempero Fica a critério Tem o alho poró Pode pôr Pode colocar E está certinho Na receita Eu dividi o creme Os ingredientes certinhos E aqui Aí aqui a gente reserva Dá para fazer com arroz integral Dá para fazer com arroz integral Com cateto Arroz vermelho Dá para fazer Porque na verdade O que vai dar cremosidade É essa misturinha aqui Nossa Entendi Vou entrar com ervilha Pode colocar azeitona Quem quiser Azeitona preta Esse jeito que você está fazendo É o jeito tradicional É o jeito tradicional Da sua família Porque a minha avó fazia Minha mãe fazia Isso mesmo Com milho Com ervilha Com presunto picadinho Com cenoura Cenourinha É Se deixasse eu colocava pimentão Tomate Aí eu ia embora Aí não parava mais Mas dá para fazer isso Dá para colocar Esse é o tipo de receita Que aceita essas coisas Muito fácil Quero colocar um brócolis picadinho Uma abobrinha refogada É Dá para fazer tudo Uma abobrinha ralada Porque ele ainda vai para o forno É E aqui a gente já aproveita Para colocar o queijo aqui também E fica tão colorido Fica colorido E fica lindo Aqui eu estou usando a mussarela Mas pode usar o parmesão Pode usar qualquer queijo Que tiver em casa E aí no recheio Você está sugerindo a calabresa Mas eu tenho uma carninha moída aqui Pode Que já foi refogada Tem um franguinho desfiado Salmão defumado Um franguinho desfiado E agora a gente vai misturar aqui Cogumelos Eu adoro Ah, já mistura tudo aqui Já mistura tudo aqui Super tranquilinho de fazer Entendi Nossa, isso fica bom, viu? Nossa, mas só com uma cara ótima E assim Eu acho que não precisa nem de mistura Fica assim tão bom Que você nem precisa Uma saladinha com esse arroz aqui Já fica excelente Eu também acho Fica muito bom Já está tão bonito e colorido E serve tanta gente, né? É aquela receita que lembra Família Família em volta da mesa Todo mundo em volta da mesa Né? Não sobra nada Não sobra absolutamente nada E é também aquela receita do repeteco Ah, com certeza Que a gente pega Depois vai lá e cata mais um tantinho Não é? E aí está ótimo Tá bom já? Pode desligar? Aí aqui, ó Pode desligar O que eu faço? Eu já venho com isso aqui Cheirinho bom Faço um fundinho aqui Aqui só para o pessoal em casa saber Na calabresa e cebola Você tirou a pele e ralou? Tirei a pele e ralei Isso mesmo Pode processar também Pode ser no processador Pode ser no ralador mesmo Ralei no ralador Tá Porque uma só dá Ó, já que lindo que ele já fica Nossa, que demais, gente Aí agora eu pego ele aqui, ó Vou fazer esse recheiozinho aqui Gente, mas que prato rápido Rápido, super fácil de fazer Menina do céu Você fez em cinco minutos Porque o que eu pensei? No dia das mães Ninguém merece ficar no fogão Cozinhando e lavando louça, né? Por favor, né? A gente já faz isso todos os dias E dá para fazer com enlatados Com aquele arroz que já está pronto Com atum Arroz de ontem Gente, não quero ir para o fogão De jeito nenhum Não precisa nem refogar a calabresa Pega uma outra carninha Que já está pronta Aqui está pronta Uma carne moída Até a sobra daquele frango assado Dá para desfiar E rende, Rê E como rende, ó Olha como rende isso aqui Rende muito Um prato só já temos tudo Um prato só a gente já tem tudo, ó Tudinho E aí agora eu vou colocar o queijo Eu trouxe dois tipos de queijo aqui Por conta de dar beleza, né? De ficar bem bonito Mas pode ser só um queijo Pode fazer ele ralado E é muito, muito tranquilo de fazer Vai só acomodando eles ali Só acomodando pode ser ralado também E olha que coisa mais linda que fica Que delícia Agora ele vai para o forno Tem que cobrir? Tem que Não, não precisa, Rê Não? Nem precisa, não O que eu gosto de fazer? Deixar no forno Pelo menos uns 15, 20 minutos Porque tem ovo, né? O ovo está cru Então precisa dar uma cozinhada Até para deixar ele cremosinho E depois a gente gratina ele Coloca ele para gratinar Então é bem, bem tranquilinho mesmo E esse forno tem que estar a quantos graus? 180 graus Uns 10 minutinhos mais ou menos Pré-aquecido Tá E deixa ele lá A gente vai perceber que ele vai ficar mais cremosinho E vai dar uma gratinadinha por cima, né? Lá no meu forno o que eu faço? Deixo lá uns 10, 15 minutos E depois eu desligo o forno e ligo no grelhador Aí fica aquele grelhado bonito Você disse que ele é parecido Aquele creminho é parecido com o creminho da quiche Da quiche, isso mesmo Mas ele não vai dar aquela consistência de coisinha compactada Não, não dá Ele fica mais soltinho Ele vai ficar soltinho do mesmo jeito Fica Vou pegar aqui um que eu já deixei no jeito Quero ver Que tá bonitão aqui Deve estar maravilhoso E que prato lindo que você escolheu para colocar a travessa, né? Ai, você viu? Deixa eu ver se tem pergunta para você aqui Ai, meu Deus Ele sai do forno incrível Olha só Olha isso Eu chego a me emocionar, Rê Porque é um prato de mãe mesmo, né? De mãe mesmo para a família, né? Mãe de vó, de tudo, né? De vó, de mãe Nossa, que delícia O pessoal que batizou hoje ele com esse nome, né? De arroz de forno Mas na verdade ele é um risoto É verdade Porque ele fica cremosinho Ah, e se fizer com o próprio arroz e o risoto também dá super certo, viu? Ah, é? O próprio arroz e o risoto dá super certo E olha, olha esse creque-creque aqui, gente Socorro Meu Deus, esse queijo em cima Ai, que coisa maravilhosa Ah, não tenho calabresa Tenho só o presunto aqui raladinho Pode colocar Só o presunto raladinho Pode colocar Né? Ah, eu tenho uma aluna que gosta muito de fazer com ovo Porque ela é vegana Então ela gosta de fazer com ovo Pode também Hã? Pode também, o que você quiser aí pode colocar Vegana, não é vegetariana Ah, é? É Pode colocar Maravilhoso Agora eu acho que fica mais fácil a gente servir todos os prazos aqui, né? Não é? Vamos fazer isso? Pode ser Afinal de contas, dia das mães A gente já tá aqui nesse esquenta do dia das mães E a gente convidou a Ale e Guilherme justamente porque tem uma família enorme e linda São quatro milagres, é? Pra uma mulher que não podia ser mãe Quatro princesas Que é Deus mesmo, viu? É mesmo? É Não podia ser mãe? Não podia ser mãe Falar isso pra você lá atrás? Tiroide, fiz endometriose, ovário policístico Sim Todas as minhas gestações eu tomei a injeção na barriga por conta da trombofilia Eu era uma mulher improvável Imagina se eu pudesse ter filho, né? Quatro Quanto eu ia ter? Uns quinze? No mínimo No mínimo uns quinze, né? Porque você gostou dessa brincadeira, né? Não é? Eu vi só, menina Gostou de brincar, de ter filho Gostei de brincar e você vê? Mas eu falo que foi tudo milagre de Deus, viu? Se não fosse ele, porque o médico falou pra mim Enquanto você casava, tem que fazer aquele monte de tratamento e tudo Sim Então quando a primeira veio, foi pra mim uma surpresa, né? Vamos lá? Antes de levar o prato Olha só, tô com todo mundo aqui, gente Presta atenção nessa mesa Cheia de gente linda A família inteira da Lê veio comer com a gente Sejam bem-vindas, princesa Você já tá aí muito bem acompanhado, né, Leão? Lindas Ah, que coisa linda, gente Tô aqui com a Carol, de quinze anos Tudo bom, princesa? Bem-vinda A Juliana, de catorze Oi, meu anjo A princesinha Helena, de sete anos, gente Mas olha os penteados E a Sofia, de um ano e quatro meses E o Valdir, que tá nos bastidores hoje Que dia das mães A gente vai pegar sua mãe aqui Vamos ficar lá O marido tá ali O marido veio, tá aqui Inclusive pra ajudar a carregar as coisas Não é, se não, não carrega Agora me conta Que cabelos lindos, gente Que coisa mais... O artista ali, ó Tô sabendo Ela que fez tudo É, a rainha do delineado e do cabelo Ela vai na frente do espelho e faz assim, ó No delineado Eu tô lá, ó Dez dias, não consigo sair Se bolando É, ela faz assim e o delineado tá perfeito Vamos levar os pratos E a gente vai... Vamos lá Serve aqui? Serve aqui? A gente consegue, será? A gente vai ficar meio apertadinho Obrigada, Kel Arrasou, meu anjo Ô, Alê Deixa eu já servir Então vamos começar a servir Porque hoje nada melhor do que a gente fazer uma mesa bem gostosa e cheia A gente comer em família, né? A mamãe já tá aqui, ó Não precisa nem chorar Olha, isso não é gostoso demais Ela é seu grudinho? Ela é meu grudinho Como é que é, Alê? Me conta Ela é meu grude Me conta como é que é dar conta de quatro meninas É loucura, tá? Eu só faço cara de paisagem, tá? De servir com uma pessoa... Cada uma numa fase Exatamente A minha cara é de paisagem Eu falo que eu tenho sanidade, mas eu não tenho, não Minha já passou por todas as fases, né, Alê? A gente já passou Ah, é mais fácil, a gente já passou por todas Mas muitas vezes a gente esquece como é que foi, né? Esquece Mas assim, eu falo que o primeiro é de vidro, né? O primeiro é sempre de vidro Sim Aí o segundo, a gente já sabe mais ou menos como lidar Agora as menores eu tirei de letra Porque tudo que eu tinha que apanhar, eu já apanhei com as mais velhas, né? Sim Então eu já tirei de letra A gente vai criando uma casquinha também Vai, vai criando, a gente vai aprendendo, né? E elas vão meio que, né? Carol, eu lembrava, Carol Nada Nada, mas tipo assim, quando tem que corrigir, ela corrige Ah, é? Ah, é? Mas com amorosidade, né? Sim Isso é que é importante Ai, que coisinha mais fofinha, gente E sou muito amiga delas, viu? A gente conversa assim sobre tudo em casa Principalmente na hora do almoço A gente é muito aberta, assim Acho importante reconversar sobre tudo com elas hoje Porque o que não aprender comigo vai aprender na rua Exato, não é? Mantenha a tradição do almoço, todo mundo junto Ah, eu ia perguntar isso também Como é que é, Ale? Vocês comem juntas? Então, é um buffet É um buffet A hora do almoço é um buffet Praticamente um restaurante Sim, é uma entrando, a outra saindo É desse jeito Desse jeito Uma entrando, a outra saindo Estão todas na escola É, uma vai de manhã A outra vai à tarde, quer me dar ela? Vem, mamãe, vem Carol Vem, amor Gente Só não guardei o seu nome Juliana Juliana Lindo Então, é um buffet lá Quase a casa das sete mulheres É Agora, você imagina meu marido Então Eu brinco com ele que eu falo que ele operou do coração por causa disso, coitada Ah, é, né? Ele teve É, ele operou, né? Operou de novo E ele operou de novo Eu brinco, né? Que é por causa de tanta mulherada Ficou doido lá, né? O bendito fruto Eu não sei se ele tá microfrada Acho que não, né? Depois você me conta como é que ele dá com essa mulherada toda Tá bom, Valdir? Que maravilha Vamos comer pra provar como é que tá a sua beleza de comida? Ô, que delícia Vamos lá Tá faltando um garfinho pra alguém aí Porque a gente tá sobrando um aqui, ó Vamos papar? Faltou aqui, mamãe Pode pegar Vamos comer a comidinha da mãe? Acordou agora Agora me conta, gente Quem quer responder como é que é ser filha de um talento da cozinha como esse? Como é que vocês resistem ou não resistem às delícias que ela faz? Porque assim, é forno e fogão, é doce e salgado, é tudo, né? Sim, ser filha dela é uma inspiração De verdade Porque todo dia é uma experiência nova que você vai tendo E conforme, e assim, a gente vê crescer é muito, muito A gente crescer vendo ela fazendo isso é muito importante Ai, gente, que coisa mais linda Eu posso te falar? Não é demais ouvir isso? É a minha mini cozinheira, tá? Ah, você vai pra cozinha? Porque um dia eu lembro que a gente tinha um buffet e uma das sozinheiras faltou E eu precisava de um socorro Foi ela que foi me socorrer E ela era menor, né? Ela era menorzinha E ela tinha acho que uns 12 anos, né? Mais ou menos Depois disso, ela pegou o rosto Ô, Momozinho Tá com o Soninho Tá com o Soninho, é? Tava dormindo Ai, gente Você quer pegar ela aqui, Valdir? Melhor mulher Vamos pegar Vamos, mamãe Até quando chega a hora do Soninho O Soninho é emplacado, né? Ela almoce e dorme Então é o Soninho, né? Vai lá, Sofia Obrigada, Valdir Isso é a vida real, né? É, a vida real Eu falei, cada uma na sua idade Cada uma com seus problemas Isso é a maternidade, né? Sim É a gente entender qual é a necessidade daquele momento dos filhos Qual é o maior desafio da maternidade, na sua opinião, Alê? Pra mim, é a diferença de idade delas Porque a preocupação que eu tenho com ela é uma A preocupação que eu tenho com ela é outra A preocupação com a pequena é outra Com a bebezinha, a sua fralda, a mamãe e assim, né? Mas eu acho que é a diferença de idade delas, né? E a hora que sai de casa, né? Que nem elas, já pegam um ônibus, vão pra escola, né? Eu queria levar todo o tempo Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que soltar Então esse momento chegou de eu ter que soltar elas, né? Então, assim, eu oriento e vai embora, né? A gente tem que preparar pro mundo, né? Exato Não pra gente, né? E é interessante que parece que a gente Ah, tá bom, tô me preparando pra aquela fase ali Quando você tá se preparando, a fase já chegou Já chegou Já te atropelou e você que se vire pra saber como lidar Exatamente Existe isso Você é jogada na água e tem que aprender a nadar É, aprender a pilotar em pleno voo, né? Sim E pra mim é muito gostoso, que nem eu vejo a Juliana, né? Ela cozinha já Então, às vezes eu tô atropelada com alguma coisa Ela vai fazer o almoço Ela faz bolo, faz pão, faz doce Então eu vejo ela assim, né? Falando Ela falou, mãe, eu quero seguir isso como profissão Então você vê, eu quero uma dificuldade na minha vida, né? Que eu comecei a cozinhar Porque meu marido operou Fiquei sozinha com elas duas pequenas, né? Então o que eu fazia da vida? Porque tinha que trabalhar, tinha que cuidar dele E cuidar das meninas pequenas E fazer o dinheiro entrar de algum jeito E fazer o dinheiro entrar, né? Exatamente Então aquilo que era uma coisa ruim na minha vida Acabou que virou uma bênção Porque virou minha profissão, minha filha Hoje se expira em mim E a inspiração A inspiração Pra vida dela, né? Pra vida delas Eu falo, é um presente Vocês querem falar alguma coisa pra mamãe nesse dia tão especial? Eu não quero criar a saia justa aqui, tá gente? Se quiser, tá? Fiquem à vontade Pra falar alguma coisa que vem do coração Porque a Juliana disse que ela é uma inspiração pra gente E que... Não sei se eu conseguiria ter uma melhor mãe possível Porque, de verdade, eu amo muito ela Ai, gente, vou borrar a maquiagem Mas olha, não é só você que tá sendo homenageada hoje, não Nós temos ali um bocadinho pra outra pessoa Ai, e vem Chegou a minha vez Ai, que coisa mais linda, né? Olha que família Oi, mãe, feliz dia das mães Que você tenha um dia das mães maravilhoso Que você continue sendo essa mãe maravilhosa Que você sempre foi Oi, mãe, eu te amo muito Feliz dia das mães Ai, gente, isso não é a melhor coisa do mundo Fala sério É, eu acho, assim, porque Eu não sei, imagino que a Lê também, né? Por ter feito essa família gigante e maravilhosa Mas tinha uma das certezas que eu tinha na minha vida Desde criança É que eu queria ser mãe Desde a brincadeira, quando a gente começa a projetar Quando a gente começa a cuidar do nenenzinho Quando a gente começa a exercitar tudo isso Ela fala isso pra mim Eu já tinha essa certeza Então, eu posso dizer que foi a realização de sonhos Ter essas bênçãos que chegaram pra que eu cuidasse delas, né? E aí a gente fica nessa Sempre tentando fazer melhor Sempre tentando melhorar Ah, eu tô falhando nisso Preciso olhar mais individualmente Ou olhar especialmente pra esse que tá precisando de mim agora Ou esse aqui tá mais bem resolvido Vou olhar mais... Não é isso É um exercício constante de... Vamos ver o que pensa a sua mãe Minha? Minha? Ai, mãe! Não acredito! Ah, Ladora Marinês! Ai, saudade do meu paizinho também, gente! Parabéns e feliz dia das mães para nós Pela data tão especial Para nós, pela maternidade Que é uma dádiva de Deus Viver a maternidade É viver o amor de Deus Que é incondicional Mães e filhas Se tornam mais íntimas Depois que a filha se torna mãe Mães e filhas Coração, né, gente? Nossa, mãe! O que a gente pode falar mais além de brigada? Porque é isso, né? Depois que a gente se torna mãe O valor disso tudo E de tudo que foi feito E de tudo que a gente recebeu Ah, não sei se ele dobra Ele triplica, quadruplica Ele multiplica absurdamente Porque a gente vê Todas as renúncias A gente realmente descobre E sente na pele, né? Tudo que é você se dedicar a uma vida Querer com que essa vida Seja o melhor possível E minha mãe sempre foi tão dedicada Tão amorosa Sempre foi aquela mãe Que inspirou a gente A estar ali, presente Sabe? Fazendo de tudo E sempre procurando fazer o melhor Então é gratidão Meu coração está lotado disso Todos os dias Obrigada, mãe Te amo muito também É lindo Porque a gente vendo você sendo mãe E eu acompanho há alguns anos Você sendo mãe Há muito tempo, né? A gente vê que ela foi tudo isso Que você está falando Porque a gente só aprende com elas, né? É E eu me projetei E me inspiro muito nela também, né? Acho que inclusive Até pelo número de filhos, né? Quando eu estava ali com dois Dava a impressão de que ainda faltava alguém Né? Esse número Sempre foi um número mágico pra mim, né? Três filhos E aí alcancei isso de uma forma assim Meio ups, né? Ups Veio mais um Mas era uma coisa que já estava programada E já estava escrita Eu acho que eu sentia isso, né? De alguma forma Que delícia, né? Não é E você sabe o que aconteceu comigo? Eu me culpava muito por trabalhar E assim, ter que me dividir Isso é um dilema É um dilema Porque assim, você se trabalha E com a confeitaria, com a gastronomia Eu consegui criar todas elas perto de mim, né? E agora até a bebezinha Na barra do avental Na barra do avental, literalmente Então como a Juliana falou Elas cresceram vendo eu cozinhar Vendo eu fazer tudo isso Ela cresceu vendo eu fazer comida com amor Então ela pegou esse amor Mas eu me culpava muito Aí um dia, eu estava numa reunião de mulheres, né? E uma senhora, cabelinho branco, bem velhinha Falou pra mim Falou, olha filha Não se culpe de você ser uma boa profissional De você cuidar do seu trabalho E não é que você está deixando suas filhas Você está fazendo tudo junto Mas eu deixei a minha E hoje eu olho pra trás e eu não fui ninguém Eu tenho tudo de material que alguém pode pensar Mas eu não fui ninguém E olha pra você 35 anos, uma chefe reconhecida Renomada, já foi homenageada Mãe E você não deve se culpar Aquilo falou tanto comigo Mas tanto Nossa, que mensagem Que ali eu larguei Larguei a culpa E eu falei, não Eu fui Eu sou a melhor mãe que eu posso ser Entendeu? Pra elas E quando eu estou com elas Eu estou com elas O telefone desliga Quando é pra sair com elas Eu pego o telefone pra tirar uma fotinho Alguma coisa Mas é com elas Então eu acho que na mesma situação que nós Quantas mães em casa estão assistindo a gente Também não tem essa dor Sim, sim Porque a gente fala assim A gente trabalha pra não faltar nada pra elas E no fim das contas Quem falta é a gente Porque nós temos o privilégio de passar mais tempo com eles Você com sua profissão em casa Eu trabalhando meio período O restante do período eu estou com eles Agora existem aquelas mães também Que estão full time no trabalho Que tem que se dedicar Muitas vezes são a rimo de família E muitas vezes também carregam essa culpa Então esse recado que você está falando Esse anjo que apareceu na sua vida pra te dizer isso É lindo você estar multiplicando essa mensagem agora Porque vai fazer muito sentido E vai tocar o coração de muitas mães E se livrar dessa culpa também E quanta dor a gente sente Quando vai deixar o filho na escolinha As minhas filhas A bebê fica Eu vim chorando o caminho inteiro A dor que eu sentia dela Não é? Eu também A dor que eu sentia dela Que é a primeira É a mesma dor que eu sinto hoje Parte, parte do coração Mas vocês sabem Que aí eu fui na reunião de pais E eles filmaram o dia a dia das crianças A culpa também sumiu Porque eu vi que ela tem muito mais atividades Do que eu poderia fazer com ela em casa Tá super bem cuidada E ela já tá com um ano e quatro meses Já sabe comer sozinha Com a mãozinha dela Já começou a andar Foi mais precoce Então a gente vê que a escolinha Ela mais ajuda do que atrapalha A gente é que chora A gente é que sente A gente não tem essa visão Mas quando eu vi o dia a dia dela ali Falei, puxa vida Em casa eu não proporcionaria isso tudo pra ela Essas vivências Essa brincadeira Então que a gente se culpe menos hoje Não precisa se culpar tanto Porque nós somos as melhores mães Que a gente pode ser E eu que já perdi a minha Quero dizer o seguinte Que a vida da gente É antes e depois da mãe Pode ter certeza Qualquer filho vai concordar comigo Muda completamente A partir do momento que você Sua mãe se vai Você sente que Só depende de você Né? Quando a gente tem a mãe A gente sente Que tem uma base A gente tem ali aquele colo Disponível o tempo todo Eu imagino que é isso sim Leão Não quero imaginar não Na verdade E você sabe que a minha mãe Fala isso pra mim Ela fala Enquanto eu estiver orando por vocês Tá tudo bem O dia que eu morrer E não orar mais Não tem dia mais Adeus por vocês A gente sente a oração Quero até mandar um beijo Pra minha mãe Mãe te amo Obrigada por tudo A senhora mora no meu coração Qual o nome da mamãe? Eliana Eliana, um beijo pra você também Mãe de seis Criou seis Tá vendo? Olha a inspiração Olha a inspiração Eu acho que é a força, né? Meu amor Feliz dia das mães E por você sendo representada aqui Eu quero entender esse dia das mães A todas as mamães Que nos acompanham todos os dias Obrigada pela companhia Parabéns a todas vocês Vocês merecem comemorar muito esse dia Renovando esse amor Renovando essa relação A cada dia com os filhos também Tá bom, gente? E olhando por eles Eu acho que o recado Na sociedade que a gente está vivendo hoje em dia Numa sociedade meio maluca Meio perdida Com rede social Com celular Deixando as crianças Meio fora do eixo Eu acho que mais do que nunca Fica o recado Pra que a gente olhe Pra essa criança Olhe pra sua criança Veja como ela está E veja o que ela está precisando de fato Pra gente cuidar muito Da saúde mental Dessa geração Que está chegando aí Obrigada por esse prato Que isso aqui está divino Divino num nível Incrível Tá delicioso Obrigada E vou deixar também aqui O contato da Lê Arroba chefe Alessandra Guilherme Pra você seguir nas redes sociais Essa maravilhosa também Obrigada meninas Pela presença de vocês Deixaram o produto As mães né Aqui é uma casa de amigos né Silvio É verdade O maior conceito de amor Que nós temos é das mães com os filhos né Sem dúvida Então Todas as nossas homenagens A todas as mães Do mundo Um beijo meu querido Obrigada Pra você também que é mãe né Obrigada meu querido Um beijo ganhoso Leão querido Tchau Querida da volta Mais louco do que eu Espere o meu Espere o meu Diga se no mundo Existe alguém Mais louco do que eu Espere o meu Espere o meu Diga se no mundo Existe alguém Mais louco do que eu Mas que culpa tenho eu de ser assim tão desligado Se os conflitos do meu tempo me deixaram tirado Se eu ando distraído, deve estar perdido Dentro dos meus sonhos procurando paz Cuidado, rapaz! Sábios loucos, sábios loucos Nova dimensão de quem não viu razão pra ser normal Sou débil mental Espelho meu, espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu Espelho meu, espelho meu Diga se no mundo existe alguém mais louco do que eu